A criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o atendimento das unidades básicas de Ribeirão ainda rende discussão. Isso porque cinco vereadores deixaram de votar e poderão ter 12% dos subsídios cortados. O regimento interno da Câmara de Ribeirão Preto, alterado em novembro do ano passado, deixa claro. Vereador que não vota projeto durante sessão ordinária, depois de marcar a presença no painel eletrônico com a digital, está sujeito a ter 12% dos subsídios cortados no próximo contra-cheque. Cinco parlamentares correm o risco de terem esse desconto nos salários. André Luiz, Bebé, Giló, Genivaldo e Valdir Vilela não se posicionaram frente ao requerimento de abertura da comissão parlamentar de inquérito para investigar o atendimento na saúde do município. O vereador está ali como representante do povo. Então, quando o seu representante deixa de manifestar a opinião dele, como ele sente o processo legislativo, é como se você não existisse. Você deixa de existir porque o seu vereador simplesmente não vota. E fora isso, assim, é um ato de covardia. É um ato de covardia do vereador que ele não se posiciona. Ali você tem três opções, o sim, o não e a abstenção. O desconto seria de quase R$ 1.300, já que o vencimento bruto de cada parlamentar é de R$ 10.800. O corte também vale para saídas injustificadas. Deixar o plenário para atender o celular é um exemplo. Mas primeiro, a Câmara precisa fazer valer a medida. É fundamental lembrar que sempre que o vereador se propõe a fazer alguma coisa e pedir voto, ele está se propondo a representar o cidadão. E essa questão de não votar para não prejudicar, por exemplo, o executivo, comportamento característico do que a gente chama de base aliada, é a omissão em termos de defesa do cidadão que acaba beneficiando quem está estragando o município. Então, já está passando da hora da gente cobrar a responsabilidade de quem se propõe a cuidar do município para nós. O presidente da Casa de Leis diz que aguarda um parecer do departamento jurídico e que vai fazer um levantamento das votações para saber quem deverá ou não ter imposta a penalidade, mas garante que vai cumprir a medida. A lei já existe, só que nós não temos ainda abasamento legal para fazer esse tipo de desconto. Nós precisamos de parâmetros legais e um parecer do juiz, do jurista nosso, dizendo de que forma que nós vamos aplicar. É 12% do bruto, é 12% do líquido, então ainda estamos aguardando o parecer do nosso juiz para que nós possamos fazer valer a lei. O membro da Frente Cívica, uma organização não governamental, que participa de discussões de problemas no município, afirma que não cumprir as regras do próprio regimento é uma atitude que pode ferir ainda mais a credibilidade dos políticos que foram eleitos para representar o povo. A Casa de Leis tem que ser exemplo, ela tem que ser exemplo para a sociedade, não pode se dar um jeitinho, é muito pelo contrário. A Câmara Municipal, ela precisa passar o exemplo. Por outro lado, é uma questão de transparência também, se até hoje não foi feita prestação de contas, depois de tanto tempo, uma lei que era para estar sendo cumprida. E é uma lei até simples de se fazer um levantamento. Então isso passa a impressão de que a Câmara quer esconder a informação. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. O Departamento Jurídico da Câmara, através da assessoria de imprensa, informou que tal resolução não é aplicável e precisa de regulamentação. O setor entende ainda que a medida é de duvidosa constitucionalidade. O vereador André Luiz afirma que a regra não é clara e precisa ser melhor analisada antes de ser efetivamente colocada em prática. Já o parlamentar Giló diz que a lei precisa ser cumprida, mas na interpretação dele só deve ser multado o político que se ausentar sem justificativa. Valdir Villela informou que desconhecia essa resolução, mas se soubesse poderia se abster da votação. Genevaldo Gomes diz que se a lei estiver regulamentada, ele é a favor do cumprimento. Bebé não se pronunciou até o fechamento desta edição. Roberto Ribeiro, diretor de jornalismo da TV Clube Band. Roberto, no caso desse corte aí de quem fugir da votação, ele não é respeitado por quê? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pusse. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Sabe por que ele não é respeitado? Por que você tem um corporativismo que fica no blá, blá, blá que você acabou de apresentar? Olha, não é bem assim. Olha, precisa de regulamentação. Ah, eu não sabia que existia esta determinação. Vereador Fujão está não assumindo posição e jogando com interesses que correm ao lado do interesse de quem o elegeu. Então, forma-se a base aliada e para não quebrar a cara, você não aparece para votar. Fujão. Precisa ser penalizado. Quer dizer, quem usa esse subterfúgio aí para não estar na sessão, ele dá que exemplo, esse vereador, Roberto? O pior exemplo possível e imaginável. Ele não sabe, afinal de contas, o que é fazer política de qualidade. Sabe, você já ouviu falar em política de qualidade inferior, de baixo clero? Esse tipo de gente que foge para não votar, que foge para não assumir nada. É baixo clero, joga embaixo efetivamente na prática política. Quer dizer, a sociedade civil precisa prestar atenção nesse jogo aí de fugir para não votar, não é mesmo? Ah, precisa e como precisa. E você vê que vagarosamente a sociedade civil começa a entender que não precisa de gente que não trabalha, que vai duas vezes por semana só, que fica fazendo assistencialismo barato, que não discute a sociedade e depois na hora de algum projeto um pouco mais pesado, o que faz desaparece, quando não vai atender celular fora da sessão. Está tudo errado, então a sociedade civil acordou, não precisa desse tipo de gente. Cortar nos salários deles, mexer no dinheiro, representa alguma coisa, Roberto? Olha, alguma coisa sim, porque você tira dinheiro do bolso de quem tem um bocado de dinheiro, diga-se de passagem, são salários poupudos, né? Mas não é só isso que vai mudar, não. O que vai mudar é você ter efetivamente a lei para ser cumprida, mas a prática política de seriedade. Aí que entra essa coisa da sociedade civil, aí que entra todas as entidades representativas de Ribeirão Preto, para dizer, quem está na Câmara é para trabalhar. Se não gostar de trabalhar, vai ficar em casa ou fazer coisa que não exeja tanto trabalho. Obrigado, Roberto.